Então, essa coleção é uma coleção que tem um tripé de leveza, vento, movimento. A gente se aproximou do romantismo através da seda, dos pliçados e mantendo tudo isso de uma forma moderna com todas as texturas tropicais que a gente fez. E essas foram as coisas que eu escolhi para fazer essa releitura de clássicos.